Quem peidou, Marcão? É a pergunta que eu faço, mas eu tenho que obter a resposta. Só tem um X pra você marcar. E você tem que marcar o X. Você marca qual? Olá, Maria Joaquina. O que é? Ontem eu te liguei pra contar que os pais de Carmen haviam se reconciliado. Mas você não atendeu o telefone. Porque o telefone é tão negro quanto você. Olha pra mim. Eu gosto muito de Maria Joaquina. E ela faz pouco de mim só porque eu sou negro. Porque eu tive que nascer negro. E eu tava na minha primeira semana. E eu notei que a supervisora não ia com a minha cara, né? Desde quando eu cheguei lá, ela já não... Quando você olha assim, você percebe que a pessoa não vai com a sua cara. E eu percebi que ela era assim comigo. E aí na primeira semana, um dia eu tava fazendo o horário de almoço. Tava todo mundo almoçando, né? Todo mundo que era no mesmo horário que eu e eu. Tava almoçando. E aí ela chegou na sala, na cozinha. A gente todo mundo tava fazendo a refeição. E abriu a porta já falando diretamente comigo. Falando assim, Suelinho, por que você não anotou o seu horário de almoço? Por que você não anotou o seu horário de almoço? Só que a agenda não tava lá. E todo mundo que foi fazer o horário de almoço comigo também não tinha anotado. Porque a agenda não tava lá. E aí eu falei assim, ah, por que você não anotou o horário de almoço? Ninguém tinha anotado. Até aí tudo bem porque eu achei que era implicância. E aí aconteceu que... Aí ela pegou, aí eu falei assim, não, mas a agenda não tava lá. Aí todo mundo pegou e falou assim, é, mas a gente também não anotou. Por que você tá falando só com ela? Ninguém anotou porque a agenda não tava lá. Ela falou assim, gente, o meu negócio é com ela. Aí a menina pegou, aí todo mundo começou a perguntar, questionar, por que só com ela, se ninguém fez também. Aí ela falou assim, aí ela falou assim, gente, eu não quero saber. Ela olhou pra mim e falou assim, Suelinho, da próxima vez eu quero que você anote o seu horário de almoço. Aí quando ela pegou isso, ela falou assim, ninguém merece essa macaco. Eu entendo que o Brasil é um país extremamente racista. É um país onde se pratica o racismo, o preconceito, a xenofobia de uma forma exacerbada. E aqui o brasileiro, de uma maneira geral, tem preconceito até em dizer que é preconceituoso. No Brasil o racismo é refinado, ele é fingido, ele é mascarado. E a gente que é negro nunca sabe aonde vai ser vítima de racismo. Isso é aquilo que é apontado por vários teóricos, inclusive pelo François Fanon, mas que é justamente essa questão do racismo atuando por mecanismos bem mais subjetivos e não apenas por meio de uma segregação econômica, segregação de espaços. Ele está interiorizado, tanto pessoas brancas, quanto pessoas negras. E na hora em que você se dá conta disso, na hora em que você se desperta para esse tipo de percepção e olha uma sociedade estruturada racialmente, passa a ficar cada vez mais frequente a percepção de situações que a pessoa está sendo extremamente racista, mas ela não se dá conta disso. Uma das primeiras coisas que acontecem quando você está no ambiente corporativo, ou num evento, ou num congresso, ou naquele coffee break, dependendo da situação, você é atestado. Alguém joga uma coisinha ali no meio para saber qual é a sua opinião. Ou fala sobre cota, ou te elogia excessivamente para saber se você se sente agradecido por ter rompido essa barreira e ter o privilégio de estar no ambiente que originalmente não é seu. Ou mesmo você, quando você chegou na minha casa e falou assim, poxa, mas caramba, eu só estou entrevistando um preto rico. Há um estranhamento. Quando eu chego na portaria do meu condomínio, quando eu vou passar meu cartão, minha portaria social para entrar, e tem um outro carro com brancos do lado, e são visitantes, ele olha, o olhar é o seguinte, mas tem preto? Você é preto? Você mora aqui? O olhar, que é um olhar covarde em via de regra, ele revela muito mais coisas. Por isso que, quando você vai prestar uma queixa, fazer um boletim de ocorrência de racismo, as pessoas não querem registrar com o racismo. Mas o que ele falou para você? Não precisa falar. Não precisa falar. Você olhar, você se movimentar, você se retrair, o teu corpo fala. E com os negros, o corpo fala mais ainda. Ou na cabeça dela está fazendo um comentário que para ela só está explicando a realidade, ou na cabeça dela ele está fazendo um comentário de solidariedade em relação àquela pessoa que sofre racismo, quando ela nem pressupõe, nem parte do pressuposto que ela também está sendo racista. São os mais variados exemplos que vão além, obviamente, de uma situação de agressão física, de uma prisão, de uma favelização, de um encarceramento. Além disso, em ambientes que supostamente isso não estaria acontecendo, você tem de forma velada, às vezes mais, às vezes menos, mas um pressuposto de uma inferiorização e romper com esse lugar está sujeito permanentemente a ter de lidar com esse tipo de frase, de fala, sem poder dar uma cabeçada na pessoa, porque seria deselegante. Na verdade, eu já fui vítima de racismo no tempo de estudante, no tempo de... desde criança, isso aí é uma coisa que é marcante na nossa vida. Em busca do mercado de trabalho, eu já fui preterido várias vezes por ser negro e naquela época eu não era, assim, uma pessoa com esse viés focado nas cobranças. Então, eu fui vítima. Eu não tinha esse conhecimento, eu era realmente inocente. Eu sabia que alguma coisa estava errada, que eu estava sendo preterido, mas eu imaginava que não fosse, eu não tinha noção que estava sendo vítima de racismo e de preconceito, mas fui vítima algumas vezes. Aí ela pegou e falou que aí todo mundo ficou assim, meio, né, se for te olhando, mas ninguém falou nada, porque todo mundo ficou sem graça, né, eu também fiquei sem graça. Aí todo mundo terminou de almoçar e saiu. Aí eu fiquei lá almoçando, né, e comecei a chorar, né, porque ele queria chamar de todo mundo, aí eu recupirei assim, fiquei chorando lá quietinha, liguei para minha mãe, aí minha mãe até ficou brava, né, mas eu não cheguei a contar para ela, eu não cheguei a contar para ela, porque na escola, eu sempre sofri com esse tipo de injúria, né, ah, macaco, ah, cabelo duro, ah, isso que, bota pra cinza, essas vezes, assim, ouve a noite na escola. E eu sempre chegava chorando para minha mãe para falar, e aí eu não queria que, depois de tanto tempo de escola sofrendo esse tipo de abuso, né, esse tipo de abuso, eu chegasse no meu serviço no meu emprego, e chegasse também a, chegava para mim e falasse assim, olha, mãe, eu sofri isso no serviço, então eu não queria que isso da escola passasse no serviço e eu falasse para ela, né, isso ia ficar chato. A gente pode perceber isso na estruturação de um Estado, não só de um Estado, né, de um Estado, de uma economia organizada em função da opressão racial, a gente pode perceber isso daí nas mais variadas relações sociais e econômicas, nas quais não são dadas as mesmas igualdades de oportunidades, de condições entre pessoas brancas e não brancas, e um conjunto de aspectos mais subjetivos até, tentando fazer um relacionamento com a obra do Fanon, na hora que ele pega para analisar a subjetividade, psique, na hora que ele pega para ver essa questão da psiquiatria sobre a população negra, na hora em que a afirmação de padrões de normatização e de superioridade a partir de esquemas eurocentrados, a partir de elementos fenótipos brancos como o critério de qualidade, isso acaba gerando um conjunto de introjeção da inferioridade por parte, de grande parte da população negra. O negro precisa se entender enquanto negro. E a gente não fala só do negro, porque o Brasil, em sendo um país miscigenado, e a gente sabe que mais de 50% dessa população brasileira é negra ou de origem negra. Então, para se combater o racismo, você precisa ter consciência dessa sua negritude. eu não vou dizer você que é totalmente negar, que nós devemos negar totalmente a questão da meritocracia. O que está por trás um pouco dessa... Geralmente, se diz o seguinte, ah, mas se você conseguiu romper algumas barreiras, por que todos não conseguem? Ok? Porque nem todos têm algumas condições que permitam ser pensados dessa grande massa. Eu poderia não ser. Correto? Poderia não ser. Mas um dos fatores foi a questão da leitura. Nós tivemos acesso à leitura. A minha família foi sempre uma família que teve muito acesso à leitura. Então, a nossa alfabetização foi muito cedo, a minha mãe lia muito, o meu pai mesmo que semi-analfabeto, ele lia muito também, inclusive a dissertação de doutorado da minha irmã é sobre letramento, aliás, a tese de doutorado chama Letramento de Reexistência, porque a gente considera, ela considera a cultura, a educação, o processo de leitura, não apenas a leitura formal, mas todos os outros tipos de leitura que anteriormente na educação formada desprezada, ela entende e para nós foi importante como elemento de formação. Você lê bula de remédio, você lê história em quadrinho, você lê revistinha de bang bang, você lê a bíblia, você lê a revista Despertai, você lê jornal, e hoje você lê internet, você lê blog. Então, isso é algo que agregou para nós. e isso fez com que nós tivéssemos condições de estudar sozinho, de buscar informação, né? Então, esse é um dos elementos. Outro elemento fundamental que contribuiu para a nossa afirmação e a nossa, o que se diz como ascensão social, foi a nossa militância, foi a consciência do nosso lugar e do nosso papel na sociedade, do negro na sociedade. Então, nós participamos de uma comunidade muito forte, como vocês podem ver aqui por esses quadros aqui na parede, não é à toa. Então, você tem aqui meu avô que chegou em Carapicuíba em 1945 e veio trazendo toda a família. Então, lá em cima você tem a banda de música, que era a corporação musical de Santa Cecília, que é a padureira dos músicos, que posteriormente teve o nome do meu tio, que era o Manuel Raimundo da Cruz, que existe até hoje em Carapicuíba. Essa mesma banda de música que tocava em eventos cívicos e em eventos religiosos, parte dos membros dessa banda de música tocava numa banda de jazz, que se chamava Minas Gerais Jazz Band. Então, você ler uma partitura é uma leitura e você resgatar suas músicas e a minha família vem de São João da Chapada, distrito de Diamantina. Existe um livro chamado O Negro e o Garimpo, feito pelo, depois eu lembro o nome, do autor do Ares da Mata Machado, doutor pela USP, etc, etc, e tal, que é dessa região, mas foi professor estudou aqui na USP, o informante para que ele fizesse esse livro foi meu tio-avô. Então, o resgate dessas raízes e a preservação da nossa origem fez com que nós tivéssemos uma base para nos sustentar e nos manter nessa sociedade que para os negros é por demais perversa. Na hora de se afirmar enquanto negro, você precisa, primeiro, vencer um conjunto de inferiorizações às quais você esteve submetido à sua vida inteira e que mesmo após essa autoafirmação, você tem de lidar com elas ainda nos mais variados aspectos, na ausência de uma plena representatividade em meio de comunicação, em crenças que afirmam que os negros não são adequados para exercer tarefas racionais e apenas tarefas emocionais ou físicas, meramente, nessas mais variadas formas a gente consegue perceber o racismo além da opressão racial mais visível também por aí. Aí você vai dizer ah, mas o próprio negro é racista com o próprio negro. Você não tem ideia, você não imagina qual que é o ambiente de opressão de uma sociedade branca para com o negro. São séculos. Quem é que quer ser chamado de cabelo de bombril? Quem é que quer ser chamado de neguinho infedido? quem é que quer ser associado ao seu peso em arroba? Percebe? Então, veja só. Então, é colocado que negro é cidadão de segunda categoria. Correto? Então, você tem desde o ambiente escolar que deveria combater isso, o ambiente escolar reforça isso. reforça. Nos livros didáticos, nas músicas infantis, tinha uma musiquinha que eu me lembro muito bem, tem várias, mas uma delas dizia o seguinte, que era uma cantina de pular cola, era assim, dança neguinha, não sei, não, plantei uma semente no meu quintal, nasceu uma neguinha de avental. Aí a pessoa fala, dança neguinha, a neguinha fala, não sei dançar. Aí a outra voz responde, pega um chicote que ela dança já. Então, veja só, pra começar, você nasce do nada. Você planta pro sol que nasceu ali. Você nasceu por aqui, é pra você dançar. Você vai me divertir. Porque a única coisa que você sabe fazer é dançar, se divertir. Aliás, o sangue, o samba tá no sangue, na verdade, não é isso? Tá certo? E se eu não quiser? Eu tenho domínio sobre você, sobre o seu corpo. eu te meto a chibata jarara. Quer outra musiquinha? De pula corda também? Que é assim, qual é a cor do seu namorado? Preto, branco, louro ou moreno? Se você tropeça, ah, seu namorado é preto, a criança achou, não, não é não, não é preto não, porque você quer namorar com o branco. Então, tem todo um sistema criado, toda uma cultura. Você entende? Antigamente, diziam-se o seguinte, por que que os negros têm as palmas das mãos e os pés e a planta dos pés branco? Porque tinha um lago quando Jesus, ou não sei quem, tem um negócio de religião também, que é pra oprimir também, né? Aliás, Jesus é olho azul. E alguns é verde. Aquele cabelo louro, né? Bonitão, né? Jesus, Oriente Médio, Palestina, louro de olho verde. deserto, 45 graus na sombra, né? Com os cabelos covadasso, bonita pra caramba. Mas, enfim, aí, eu dizia que em dado momento, tá bom, a humanidade tem que se banhar. Então, todos têm que se banhar, porque acho que, né, todos eram pretos, alguma coisa assim, porque tem até origem na África, né, a humanidade e tal. Só que, como os negros eram muito preguiçosos, demoraram muito pra chegar. Quando chegou, o lago estava seco, já, todo mundo já tinha tomado banho. Então, só deu tempo de banhar a planta do pé. Você teve tempo de limpar a mão, eu não era, no caso, limpar. É, você entendeu? Mas por quê? Porque eles são preguiçosos. Você entendeu? Então, você tem todo esse ambiente de opressão, como é que você vai ter orgulho de ser negro? Você entendeu? Então, você quer negar. Isso não é racismo. Tá. Do negro contra o próprio negro. Por a discriminação. Isso não é racismo. É aquela história. É, esse questionamento já foi feito pra mim algumas vezes. Eu acho até engraçado, né? É, uma atitude de racismo é contra quando alguém começa a se discriminar pela sua cor de pele, pela sua origem, pela sua etnia. Agora, ninguém é obrigado a gostar de ninguém. E nem negro é obrigado a gostar de negro. Tá entendendo? Pode existir alguma diferença. Eu não gosto dessa pessoa porque, pô, me maltratou ou porque tem determinadas atitudes. Mas isso não é racismo. Não é essa leitura que se faz. Agora, racismo é você não oportunizar, não dar oportunidades iguais pra pessoa se desenvolver, pra pessoa crescer na vida, pra pessoa no mercado de trabalho, na questão da saúde, na questão da moradia, tá? Aí sim, você não deixar a pessoa acender. Isso é racismo. Agora, rapaz, você olhar pro meu olho e falar, pô, eu não gosto de você. Tem todo direito. E isso acontece em toda a sociedade. Na branca, na asiática, amarela, em qualquer lugar. Não quer dizer que é um ato de racismo. Agora, ato de racismo, de preconceito, é você não dar oportunidade pra pessoa evoluir. Ninguém é obrigado a ser negro, ninguém é obrigado a gostar de negro, ninguém é obrigado a gostar de branco, mas agora, o respeito, ele tem que entrar e tem que valer. E aí, ser negro é uma posição política. da maneira como está constituída a sociedade brasileira, e não só brasileira, mas é quem te vivencia mais diretamente, a impressão que se tem é que é fora da normalidade que haja uma plena igualdade de condições e de direitos da população negra. Dessa forma, são estabelecidos alguns papéis sociais a serem desempenhados pela população negra, com base em um conjunto de estereotipias, ou seja, os negros, na verdade, são mais adequados para isso, para aquilo, é mais comum que eles exerçam aquela e aquela tarefa, e curiosamente são sempre tarefas relacionadas com algum tipo de inferiorização. Na hora que você rompe com isso, na hora que você exerce alguma tarefa, alguma atividade que não seja essa, por exemplo, um negro que seja médico, um negro advogado, um negro presidente, alguma coisa assim, são feitos comentários, não são comentários, são percebidas as mais variadas reações de estranhamento a isso, quando você quebra com a estereotipia, quando você quebra com aquele pressuposto da inferiorização, isso é sempre visto com estranhamento, como se você estivesse fugindo do lugar adequado a você, que seria um lugar inferior em algum aspecto, né? Eu uso, eu sou negra, beleza? Beleza? Beleza. Aí, eu vou lá, eu vou trabalhar, tá certo? Com o meu taê preto, a minha sandalinha de salto Anabella, tá? Minha escova, no último, no último, a escovinha, tá toda bonitinha, uma maquiagem bem discreta, tal, beleza. Passa um tempo, eu não vou nesse visual, mas eu até vou com o meu taê com a minha anabella, só que eu vou com o meu cabelo blecão, com reflexos dourados, eu vou usar uma sombra dourada, um batom pants, tá certo? Poxa, eu gostaria que você não viesse com esse cabelo, não é porque tá sem pentear, não, nenhum jeito o meu pants, você entende? Ou então, um menino negro, entendeu? Uma coisa você usar um cabelo escovinha, outra coisa você usar um puta de um cabelão blecão, um garfo assim, um garfo empiado, entendeu? Seu moletom, pá, uma camiseta do, minha filha é uma camiseta do Tupac, entendeu? Então, se ele tiver ali o seu visualzinho, né, tranquilinho, beleza, mas se ele já tiver com algo que o identifique mais com a cultura negra, isso será, poderá ser entendido como uma afronta, porque é o seguinte, mais ou menos assim, por que é que você está se afirmando num ambiente onde não é seu? Entendeu? Então, automaticamente, você vai passar a ser perseguido ou seguido dentro do estabelecimento onde você está. Ou você não sabe que você dentro de um supermercado, você é seguido por segurança preferencialmente devido a sua cor da pele. E isso é uma afronta para com os negros. Sem dúvida. Isso é uma afronta. Então, nós não devemos ter essa preocupação de estar afrontando alguém. Nós vamos estar afrontados no nosso cotidiano. O que mais fica assim na minha cabeça é tentar entender o porquê. Porque, não sei, é só esse não aceitar esse tipo de cor de pele. Eu não sei o porquê. Às vezes eu fico pensando, eu até falei com muita com a minha mãe há tempo atrás que eu falo assim, mãe, o mundo é tão muito diversificado que você pega, sei lá, uma cadeira. Nunca vai ser da mesma roupa. Tem cadeira preta, cadeira branca, cadeira alta, cadeira baixa. Cores. Tem várias cores. Tipo de planta. Tem vários tipos de planta. porquê o ser humano tinha que ser só uma cor. Eu falo isso pra ela. E não entendo. Se alguém me enxergar assim, fala assim, mas porquê que eles fazem isso? Eu não sei responder. Eu não sei responder. Às vezes as pessoas que não gostam do meu tipo de cor, eles dão uma resposta, mas não é uma resposta plausível, não é uma resposta que você pega e é sólida, sabe? É uma resposta que não tem nada a ver com nada. Não tem justificativa para o porquê de não gostar de um tom de pele de uma pessoa. E é isso que eu fico pensando. Eu não sei o porquê. Eu não sei se um dia quando eu morrer eu vou saber o porquê. Nós fomos participar lá em Durban, na África do Sul, da Conferência Mundial contra o Racismo. Décima Conferência Mundial contra o Racismo. Eu saí daqui do Brasil todo negrão, todo preto, todo bonito, todo me sentindo. Chega lá, os negãos olham pra mim e falam, meu, você nem preto é. E aí? Virou um paradoxo na minha cabeça. Eu sou descendente de escravizados, tenho a pele escura e os caras não me entendiam enquanto negro. Quer dizer, foi um choque. Quando eu voltei da África do Sul, com a primeira vez que eu viajei, eu voltei com aquela identidade. Eu sou negro brasileiro. Eu sou negro daqui dessa terra. é isso. Agora, E aí